O crime aconteceu nesse posto de combustíveis que fica no centro da cidade. Segundo informações, Claudecir Francisco de Souza estava no pátio quando foi atingido pelos disparos. Logo após, os autores fugiram em um veículo prata. De acordo com informações da polícia militar, a vítima estava nesse posto de combustíveis. Quando um carro com quatro pessoas chegou, dois integrantes que estavam no banco de trás desceram e começaram a disparar contra ele. Ao todo, 13 disparos de arma de fogo que acertaram a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Agora de posse das imagens de câmeras de segurança, a polícia tenta identificar quem seriam os suspeitos de terem cometido esse homicídio. Exatamente. A equipe estava em patrulhamento quando foi acionada por populares que os informaram que houve uma troca de tiros num posto de gasolina aqui na cidade de Paraíso do Norte. A equipe deslocou imediatamente, mas chegando no local encontrou apenas um homem caído, já sem vida, e muitos estojos provenientes dos disparos que lá ocorreram. Esse rapaz possuía passagens pela polícia? Já era conhecido no meio policial? Ele tinha algumas passagens, mas tudo isso vai ser averiguado e investigado pelo órgão competente. Os autores do homicídio fugiram do local até o momento e não foram encontrados ainda? De acordo com testemunhas, os autores estavam num veículo prata, enquanto o motorista permaneceu dentro do carro, dois homens saíram e realizaram o crime.